Quem vai começar? Eu começo a ler. Oi, esposa. Já não tem mais o que fazer. Não temos mais nada para comer. Vamos para a floresta amanhã tratar alguns frutos e deixar as crianças aqui em casa. Tudo bem. João! Maria! Sim, mamãe! Sim, papai! Amanhã cedo iremos à floresta e queremos que fiquem aqui em casa. Não saiam. Ah, mas não tem nada para fazer aqui. Ouviram, papai? Sim, mamãe. A noite chegou. Mucu-mucu! Mucu-mucu! Marido, acorda. Acorda. Já amanheceu. Vamos para a floresta. João, Maria e aí estamos indo. Não saiam. Entenderam? Mas é tão cedo. Estamos indo. Sim. Ah, João, não tem nada para fazer aqui. Então, hoje a gente iria para a floresta. Então, hoje a gente iria para a floresta. Ah, mas espontem um pouquinho. Não vai dar nada, né? É. Vamos então. Vamos. Você iria brincar com o esconde? Certo. Está com você? Certo. Vou te procurar. João, Marido, olha. Olha, onde estamos? Uma floresta Mas a floresta não podemos estar aqui Agora eu não sei mais o caminho de casa O que posso fazer? Ó, uma fumaça Uma chaminé Não, seguimos Vamos Vem aqui Hum, uma casa de doce? Mas nunca tinha visto isso Nem eu Quer experimentar? Quem são vocês? Meu nome é Maria E o João Ah, entre, entre Come chá Estão com uma boba Vou arrumar seus aposentos João, vem aqui O quarto está pronto Vocês estão indo Maria, Maria Maria, acorda Agora você será minha escrava Limpe, limpe tudo Mas cadê João? Onde está João? Corta tudo que eu te contei Aonde você está? João Aonde está você, João? Ah, mas eu estou tão cansada De limpar, limpar, limpar Limpa, limpa, limpa João, Maria Chegamos Qual estão vocês? Se isso for uma pincadeira É melhor eu conhecer João Maria Parece que não estão mais aqui Regressem o meu floresta Vamos procurar João Maria João, você está aqui? Maria João Não encontremos nenhum sinal deles É melhor voltarmos para casa E continuarmos as buscas amanhã Não, não precisa dormir Só pense em João e Maria Eu também Nunca devíamos ser deixados aqui sozinhos Eu me arrependo João, por favor, já vai Mas eu estou cansada de comer Mas já parou o medo Deixa eu ver seu dedo Está bem fino Come João, você está aqui? Sim A bruxa está aqui Entendeu? Mas você está comendo só doce, meu irmão Preciso tirar você daí Eu vou investigar esse caso Vou pegar a chave da bruxa E vou assaltar você aí E vamos embora para nosso caso Certo João, venha Rápido Vem, bruxa O que vocês estão fazendo? Deuses infelizes Ela nunca mais tem encontrado essa chave Vamos embora daqui, João Eu lembro que ela tinha falado sobre um tesouro Vamos procurar Revisamos levar isso para o nosso pai e para a nossa mãe Aqui Será que é isso? Aqui está o mato Vamos seguir Uma treta de ouro Vamos embora e levar para nossa mãe e para o papai Vamos Mamãe Papai, chegamos João Maria Mamãe Como consegui eu voltar? Não consegui eu voltar Não consegui eu voltar Não consegui eu voltar Mamãe Me desculpe Vamos brincar na floresta Mas se perdemos o caminho Avisei Nunca devia ter feito isso Desculpe, mamãe Desculpe Lá encontramos uma velhinha super bonzinha Mas o senhor era uma bucha Mas conseguimos sair de lá E trouxemos ouro para nós Ouro? Mas como conseguiram? Ó, a casa era cheia de doces Mas havia dentro um ouro Cheio de ouro E conseguimos o mapa Assim pegamos o ouro para você Nunca mais os anos passaram necessidade Na verdade, vocês roubaram, não é? Ah, mas desculpa, papai Mas eu sei que a gente precisa desse ouro Que eu matou E o que aconteceu com a pobre velhinha? Ah, a gente prendeu ela E jogou aquela chave Nunca mais ela vai pegar em outras crianças Tudo bem Eu vou dar o voto de convície para vocês Obrigada Muito obrigada Sim